Impeachment sem crime comprovado é um golpe disfarçado. Os que querem impeachment provocam um clima de ódio, de extrema intolerância e convulsão social. A democracia está em risco. Impeachment sem crime é golpe. Não vamos permitir este retrocesso. Nesse momento, as manifestações pela democracia crescem em todo o país. Somos muitos, somos plurais e somos fortes. Não vai ter golpe. P, C, do P, o partido com a cara e a coragem do Brasil. P, C, do P, o partido com a cara e a coragem do Brasil.